Música Yo Geeks, aqui o LP e você está no canal do Geek Brasil Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers da primeira temporada de Boku no Hero Sim pessoal, vamos aqui para o nosso vídeo Mas antes, não deixe de visitar a minha loja Caneca Filosofal para você comprar os modelos de Boku no Hero Tem modelos do Midoriya, tem modelos do Bakugou, tem modelos ali de vários personagens para você levar para a sua casa E também, se você não tem o cash, não tem o money agora, você pode baixar o jogo Filmes e Emojis Para você ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar Vamos falar aqui sobre o resumo da primeira temporada de Boku no Hero Como eu já falei para vocês, a quarta temporada está chegando E aqui a gente vai falar sobre todos os pontos mais importantes referenciando a primeira temporada E é claro que nós não poderíamos deixar de falar logo sobre uma introdução sobre o que é o mundo de Boku no Hero Em uma cidade na China, nasceu um bebê luminescente com um poder único chamado de individualidade Então, ao redor do mundo com o passar do tempo, a humanidade começou a obter poderes E as pessoas perceberam que seus sonhos de serem heróis poderiam se tornar realidade com esses poderes Agora, 80% do mundo é composto de super-humanos e o sonho das pessoas de serem heróis tornou-se uma profissão que está sob os holofotes Basicamente, essa é a premissa de Boku no Hero Aonde 80% da humanidade agora tem super-poderes E é claro que as coisas não seriam nada fácil para o nosso protagonista Que não estaria nos 80%, mas sim nos 20% que nasceu sem individualidades Como eu falei para vocês, o nosso protagonista Izuku Midoriya acabou nascendo sem nenhuma individualidade O garoto que sonha tanto se tornar um herói e que reflete bastante naquele personagem chamado All Might Durante toda a sua infância, que é o maior herói que já passou pela humanidade Ele que acaba refletindo as suas atitudes, acaba tomando um balde de água fria Quando ele, com apenas 6 anos de idade, não desperta nenhum poder, nenhuma individualidade E assim, observando toda a aflição que seu filho estava sentindo Incomidoriya acaba levando seu filho para o médico Na qual recebe uma resposta totalmente trágica O seu filho não teria nenhuma individualidade Izuku que acaba crescendo com essa questão de não poder se tornar um herói Acaba sofrendo bullying dos seus colegas na sala Por querer mesmo assim se tornar um herói sem ter nenhuma individualidade E um dos personagens que mais acaba fazendo bullying com o próprio protagonista é Bakugou Ele que acaba até mesmo colocando um dos nomes ali de apelido para o personagem como Deku Como algo de, para realmente rebaixar o personagem Acaba fazendo com que o próprio protagonista reaja nessas situações Para que permaneça vivo o desejo no coração do garoto de ainda se tornar herói E na volta para casa de Deku, depois de mais um dia de sofrer vários e vários bullings O personagem que tem um caderninho ali com anotações de pontos fortes e pontos fracos dos vilões e também dos heróis Que ele vai conhecendo, que acabou sendo jogado pela janela pelo próprio Bakugou A gente vai observando que quando ele está caminhando para casa O próprio é atacado por um vilão E quando nós achávamos que o protagonista iria dessa para melhor ou dessa para pior Depende do ponto de vista Eis que surge na frente dele All Might Sim, o próprio herói que está ali Dando a reflexão de que tudo pode para o personagem Mesmo ele não tendo individualidades Ele conseguiria sim se tornar um herói na cabeça ali do Midori Mas quando o próprio All Might acaba derrotando ali o vilão E ele acaba saltando ali O próprio Deku acaba grudando no personagem E a gente acaba tendo uma das cenas mais hilárias ali do começo do anime All Might então percebe que ele está sendo puxado para baixo por alguma força Então quando ele olha para baixo Ele vê ali Deku grudado ali ao seu corpo Ele fica em choque com aquela situação Mas acaba pousando em um prédio E ali ele acaba tendo uma conversa com o personagem E ali o All Might acaba sofrendo uma transmutação E nós observamos que o próprio personagem havia sofrido uma mudança de características All Might que estava naquela forma totalmente forte Acaba indo para a sua forma raquítica A forma que muitos aqui já amam Desde quando começaram a acompanhar o anime Mas o próprio acaba revelando o que havia acontecido com ele Por causa de um ataque que aconteceu contra ele Há seis anos atrás Ele acabou sofrendo perdas imensuráveis E só pode ficar na forma ali do herói Por no máximo seis horas ao dia E ali o segredo que era guardado por tantas chaves Para se manter esse segredo da sociedade Para que não se espalhasse como fogo O próprio Deku acabou realmente recebendo essa informação Observando toda a situação Deku que está ali Na frente do símbolo da paz Na frente do maior herói de todos os tempos No mundo de Boku no Hiro Ele faz a pergunta que o seu coração tanto anseia Ele sem individualidade poderia se tornar um herói E o All Might acaba dando um segundo balde de água fria Para o personagem Sem individualidade ele jamais se tornaria um herói Ele que faz uma promessa para o All Might De que não vai revelar tal informação Acaba vendo o herói saindo por escadas abaixo Acaba indo embora pela escada Por não ter mais a manifestação do seu poder Enquanto o próprio protagonista está indo embora novamente para casa Ele acaba percebendo um ataque Ele acaba observando um ataque Porque aquele monstro que havia atacado ali O Midoriya lá no começo do episódio Acabou escapando Quando o próprio havia sido salvo E de que o próprio All Might havia observado De que aquele vilão que havia escapado das suas mãos Estaria envolvido naquele ataque Enquanto o All Might está indo para um lado Deco acaba tentando se aproximar ali Daqueles personagens Daquela situação De todo aquele ataque que está acontecendo E quando ele chega no meio da muvuca Ele percebe que o Bakugou está sendo atacado Pelo vilão que havia atacado ele mais cedo O próprio personagem acaba realmente se questionando Se tudo aquilo que ele havia feito Realmente tinha afetado o Bakugou com alguma coisa E ele acaba chegando à conclusão que sim Que toda aquela situação que ele havia criado Havia atrapalhado o All Might E que provavelmente o Bakugou estava sofrendo por causa dele E observando toda essa situação O garoto não conseguiu se controlar Não conseguiu se conter E acabou partindo para cima do vilão Mesmo não tendo nenhuma individualidade E ali o próprio All Might Que estava em questionamentos na sua cabeça Dizendo que ele teria que ser mais forte Dizendo que ele teria que ter mais forças Acaba tirando o poder de sei lá onde E acaba indo para cima desse vilão Para conseguir salvar tanto o Deku Quanto também o Bakugou E depois o All Might acaba conseguindo salvar o Deku E também o Bakugou Depois a conversa em que o Deku Acaba falando com o próprio ali Uma pessoa que fazia bullying com ele O próprio Bakugou Toda essa situação acontecendo O Deku caminhando para sua casa Acaba encontrando novamente o All Might E no final ali dessa parte No final ali dessa saga Nós observamos que aquela pergunta Aquela fala do próprio personagem De que o Deku jamais poderia ser um herói Acaba caindo por terra Porque o próprio All Might Acaba dizendo para ele Que sim Que se ele quisesse Ele poderia se tornar um novo herói Al Might acaba explicando para o Deku Que sua individualidade se chama One for all E que essa individualidade Quando seu portador quisesse Poderia passar para a frente Mas o próprio personagem O próprio All Might Acaba dizendo para o Deku Que ali Naquela situação Que o corpo do personagem estava Não seria capaz De suportar o poder E então Os dois acabam caminhando Para um treinamento muito árduo Aonde o Deku Iria tentar Conseguir o poder Do One for all All Might Então fala para o Deku Acaba realmente Levantando um bom treinamento Aonde o próprio personagem Teria que limpar Uma praia Totalmente Cheia de lixo E esse Seria apenas Um pequeno treinamento Para ele conseguir Controlar ali A sua individualidade Pelo menos O começo ali Do controle Da sua individualidade Então Quando o próprio Deku Acaba conseguindo Limpar toda a praia Ele acaba Sendo digno Podemos dizer assim Do poder Do One for all E ali O próprio personagem O próprio All Might Acaba criando Toda uma expectativa Para como o poder Vai vir para o personagem Para o próprio protagonista E acaba sendo algo Muito, muito simples Ele acaba arrancando Um cabelo Ali um fio de cabelo Dele E acaba dando Para o próprio Izuku E ali A gente começa a observar Que o próprio All Might Explica para ele Todo One for all Pode ser passado Para um próximo portador Através de algo Que tenha uma ligação Com o DNA Ali Do antigo portador O Deku acaba Comendo aquele cabelo Numa situação Meio estranha Aquele fio de cabelo Numa situação Meio estranha Mas Mesmo assim O All Might Acaba dizendo Para ele Que agora O One for all Era dele E que de pouco em pouco Esse poder Iria sumir Do All Might Então Depois de observarmos Toda essa situação Que aconteceu Com o personagem Nós Observamos ele A fazer o exame Para entrar Na Uei A Uei Que é o colégio Ali De profissionais De heróis Que é o maior Colégio Ali do Japão Para a formação De novos heróis E este Era o sonho Do Deku Desde quando Ele tinha Seis anos de idade Quando ele acabou Observando O próprio All Might Agindo pela primeira vez Salvando Milhares De pessoas Neste teste Nós teríamos Duas provas Uma prática E uma teórica Na teórica Provavelmente O nosso protagonista Iria se garantir Na prática Aí Já era outra história Deku Ainda Não havia Manifestado Seu poder E a prova Prática Era Quanto mais Robôs Você acabava Derrubando Mais chances Você tinha De entrar Na escola Na tão sonhada Escola de formação De heróis Em todo aquele Embate De todas aquelas Confrontações Que robôs Vão surgindo O próprio Deku Acaba ficando Perdido Porque sua individualidade Seu poder Não se manifesta De forma Alguma E ele até mesmo Acaba Duvidando Se o All Might Havia O enganado Mas Quando ele vê O Uraraka Quando ele vê Aquela personagem Que acabou Recebendo ele De uma forma Muito agradável Uma forma Que realmente Abalou As estruturas Do seu coração O próprio Protagonista Acaba Entrando em choque E acaba Partindo Pra cima Daquele robô Gigante Na qual Iria Pulverizar A própria Personagem Deco Acaba conseguindo Derrubar Aquele robô Mas Quando tudo Ali Parecia perdido Quando ele já Não tinha mais controle Sobre suas pernas Porque quando ele tomou Um impulso Ali Aquele impulso Que o próprio All Might Fazia O seu corpo Ainda não estava Preparado Para o poder Do One For All E as suas pernas Acabaram sendo Esmagadas Com a força Da sua individualidade E quando ele Dá um soco Também Ali no robô O seu braço Direito Acaba também Sendo esmagado Pelo seu poder E quando ele está Caindo em direção A morte A própria Uraraka Que havia sido Salva Acaba salvando O nosso protagonista Da morte Certa Depois que o exame É encerrado Nós vemos Vários questionamentos Na cabeça Do nosso protagonista Na qual O All Might Acaba respondendo Algumas Dizendo que Realmente O seu corpo Ainda não estava Preparado Para 100% Do One For All E que ele teria Que começar A realmente A aprender A manusear Esse poder Para que o seu corpo Realmente não fosse Totalmente Destruído A sorte É que Na Way Existia A Recovery Girl E que ali A gente começa A observar Que a personagem Tem a individualidade De curar Qualquer fratura De curar Qualquer limite Que o seu corpo Possa ter E que o seu corpo Possa realmente Sofrer E depois de várias Semanas de suspense De que se o personagem Teria entrado Ou não Teria sido aprovado Ou não Na Way Acaba chegando Uma mensagem Para o personagem Para o nosso Protagonista Deco E a resposta Era que ele Tinha sido Aprovado Ali Mesmo ele Tendo destruído Apenas um robô Ele acabou Realmente Mostrando Uma situação Agindo Como o herói De uma forma De ter salvado A Uraraka E o depoimento Da personagem Foi fundamental Para que ele Pudesse estudar Na Way Observamos então O personagem Indo para o seu Primeiro dia De aula Na Way E quando ele Entra na sala Ele observa Ao seu redor Que tanto Uraraka A garota Que ele havia Salvado E que tinha Também salvado Ele E Bakugou O personagem Que tanto Infernizava Ele Estavam reunidos No mesmo lugar Então Temos a apresentação Do professor Aizua Sim O personagem Que vai ser ali Uma espécie De Kakashi A gente observa Toda essa conotação Do professor Quando ele chega Na sala Vestindo Um saco De dormir E todo mundo Começa a observar Todo aquele negócio Toda aquela situação E assim A gente acaba Observando Todos os alunos Da turma A Da Way Logo no primeiro dia De aula O professor Aizua Acaba falando Para eles Que vai ter Um teste De individualidades E quem falhar Nesse teste Vai ser expulso Da escola Logo de cara O nosso protagonista Que não faz A mínima ideia De como controlar A sua individualidade Acaba entrando Em parafuso De como que Acaba observando Cada personagem Lançar uma bola De beisebol O mais longe possível Através de suas Individualidades Acaba ficando Realmente em choque Quando chega a sua vez O protagonista Acaba lançando A primeira vez E acaba falhando Acaba lançando A segunda vez E acaba falhando E quando chega A sua terceira vez De lançar Ele acaba realmente Pensando Que se ele lançar Com toda a sua força Ele vai pulverizar O seu braço E que ele não vai Conseguir lutar Daquele jeito Então ele acaba Concentrando Todo o seu poder Na ponta Do seu dedo E acaba lançando Aquela bolinha De beisebol O mais longe Que ele conseguia E ali Ele acaba Conseguindo passar Para a próxima fase Para aquilo Que eles estavam Treinando Depois de ser Um fracasso Nas demais provas O professor Aizua Acaba revelando De que ele não iria Expulsar ninguém Mas Que foi muito bacana Ver como os alunos Reagiam Quando eles Estavam colocados Contra a parede E o próprio Protagonista O próprio Deku Acaba observando Toda essa situação Para que ele pudesse Crescer Cada vez mais Então No contexto Da sala Nós podemos observar Que o tanto Deku Acabou se tornando Melhores amigos De Uraraka E também de Ida Que é aquele personagem Sistemático Aquele nerdzinho Na sua sala Aonde os três Acabam realmente Se tornando Grandes amigos Observando E ficando um pouquinho De lado ali De toda aquela situação E todo o passado Que envolvia Tanto o Deku Com o Bakugou Os alunos então Acabam sendo Convidados ali Para desenvolver Os seus trajes De heróis Eles Que acabam ali Desenvolvendo Junto com seus amigos Junto com seus parentes E também São convidados A criar Os seus nomes De heróis Para tentar Assim O máximo possível Proteger Os seus nomes De nascimento Mas Basicamente Quando Isso é algo Muito legal Que eu acho Bacana de observar O próprio nome Deku Acabou sendo Um nome Pejorativo Que o Bakugou Havia colocado No personagem Lá atrás Lá no sino fundamental Ele Acaba Carregando Esse nome Como um nome De herói Por causa que A Uraraka Acabou gostando Deste nome E isso Acabou se tornando O nome De herói Do personagem E para testar Os novos trajes Que eles haviam Desenvolvido Aisua sensei Acaba criando Um esquema De batalhas Aonde os heróis Teriam que enfrentar Vilões E eles Estavam lutando Entre si Dentro da escola E basicamente Nós temos um confronto Bem interessante Logo de cara Envolvendo A Deku E Uraraka Versus Bakugou E Ida Ali Neste combate Nesse embate Nós vemos O Deku Finalmente Controlando O ser Que podemos dizer Desse jeito O seu poder Pela primeira vez E ele vai Com tudo Para cima Do Bakugou Que está Indignado Com a evolução Que o personagem Está tendo Basicamente Durante toda Essa construção Da individualidade Do Deku O Bakugou Fica frustrado Por ele nunca Ter visto Este poder Do Deku Lá no ensino Fundamental E agora Na way O personagem Tomando todos Os holofotes Para si E ali Naquele embate Naquele combate O Deku Acaba conseguindo Derrotar O Bakugou E tanto A Uraraka Acaba conseguindo Chegar Num equipamento Antiterrorista Porque tanto Ida Quanto o Bakugou Eram ali Vilões Que estavam tentando Explodir um prédio E a Uraraka Acaba conseguindo Tocar na bomba Fazendo com que O time dela Acabasse vencendo Como eu falei Para vocês O Bakugou Fica indignado Com essa derrota Pelo fato De que Ele não havia Visto Esse desenvolvimento Do Deku O próprio protagonista Vai novamente Para a enfermaria Tratar ali Os seus ferimentos E basicamente A própria personagem Acaba dizendo Para ele Que existia Um limite De cura Que o seu corpo Poderia ter E que O próprio personagem Estava colocando Esse limite Ao extremo E que Nas próximas vezes Que isso poderia Acontecer Com o corpo Do Deku Poderia ser A última vez Tudo isso Tudo isso É colocado Ali para Que o personagem Não faça Mais uso Do One For All De uma maneira Exagerada E que Urgentemente Ele teria Que controlar O seu poder De uma forma Inacreditável Então Depois desse embate O próprio Bakugou Acaba Confrontando Deku Dele nunca Ter revelado A sua individualidade E da onde Teria saído Esse poder Do personagem O próprio Protagonista Deku Acaba dizendo Para o Bakugou De que Ele Não tinha Realmente Poderes E de que Uma pessoa Havia lhe dado Uma individualidade Mas Ele não Poderia falar Quem foi Essa pessoa A questão Era que Deku Não poderia Ter falado Essas palavras Para o Bakugou Mas Se ele não Tivesse revelado Teria saído Como mentiroso Por trás Do personagem E de vários Questionamentos Que se tem Na obra Se nós Temos heróis Com certeza Teríamos Que ter vilões E um Desses pensamentos Acaba passando Na mente De um personagem Sombrio Oculto Perguntando Se o que Aconteceria Com a sociedade Se o símbolo Da paz Se a almighty Desaparecesse E como toda A escola Por mais que a Way Fosse focada Na formação De heróis Teria que ter A escolha Do representante De classe E nesse embate Nessa votação O próprio Midoriya Acabou sendo Escolhido Junto com a Momo Mas Logo Logo De um Alarme De incêndio Logo Logo De um Alarme De invasão Ali na escola O próprio Personagem Acaba Recusando Essa votação E acaba Nomeando Ida Como o novo Representante De classe E depois Dessa votação Depois de nós Temos os representantes De classe Escolhidos Como Ida E a Momo O professor Aizua Acaba Levando Os próprios Personagens Para Um lugar Um lugar De treinamento Onde simulava Desastres Naturais Enquanto Aizua Está mostrando Para os alunos O ambiente Toda aquela Situação De treinamento Que ele estava Planejando Eis que surgem Vários vilões Para atormentar Os professores Que permaneceram Ali E também Com eles Surge Shigaraki De toda aquela Situação Que está ocorrendo Eles Acabam Realmente Sabendo Que agora All Might Também era Professor Ali Da Uen E decidiram Matar Ali O símbolo Da paz Observando Toda aquela Situação Aizua Acaba realmente Ficando cercado Por vilões Para conseguir Bater de frente Com todos eles E assim Os alunos Acabam tendo Que se virar Mesmo não Tendo controles Muito específicos Sobre suas individualidades Para realmente Combater Aqueles vilões E toda aquela Situação Nós vemos Deku Tshuyu E também Mineta Contra os vilões Essa parte É muito engraçada Porque o próprio Mineta Vai se mostrando Um personagem Muito acovardado E toda a situação Envolvendo A Deku Toda a estratégia Envolvendo A Tshuyu Acaba mostrando Que os três personagens Tem muito A acrescentar Derrotando Todos os vilões Que estavam Aparecendo Ali contra eles Então Envolvendo Toda aquela Situação Do Deku Da Tshuyu E também Do Mineta Os alunos Decidem lutar Contra os vilões Para sobreviver Eles acabam Criando Uma estratégia Para tentar Fazer com que O próprio Ida Escape Ali daquele lugar E chame Mais professores Que acabam Conseguindo chamar Mais reforços Para salvar Todos os alunos Que estavam Naquele lugar E depois de Todo aquele combate Depois de Todo aquele planejamento Todo o plano É colocado Em prática Quando não havia Mais esperanças O próprio Ida Acaba conseguindo Fugir Para conseguir Então Chamar Novos reforços Então Todo o combate Acaba acontecendo A gente vê Toda aquela Situação Envolvendo Ao próprio Shigaraki Contra o Aizu Que não consegue Cancelar Ali o poder Do personagem E acaba Vendo que A individualidade Ali do próprio Vilão É de desintegrar As coisas Chega a ser Algo horripilante Porque O braço Ali do professor Aizu Acaba ficando Algo totalmente Desintegrado Fica algo Ali na carne viva Chega algo Que dá até repios Mas Basicamente Nesse confronto Os alunos Tentam segurar O máximo As pontas Para que os professores Acabem chegando Naquela situação O mais rápido Possível Os alunos Ali acabam Conseguindo Derrotar Vilão Atrás De vilão Mas Então Acaba surgindo O Nomo O Nomo Que tem uma força Inacreditável Uma força Desigual Desigual Como qualquer Outro professor Ou aluno Que estava Ali Naquela situação Então Quando todas As esperanças Estavam perdidas Al Mait Surge Da porta Da frente Para enfrentar O Nomo De uma vez Por todas Por todas Então O problema É que o próprio muito trágica para o mundo de que o All Might está realmente quase morrendo então quando o All Might havia derrotado o Nomo e o próprio Shigaraki havia entrado em parafuso o próprio Kurojiri acaba entrando na cabeça do Shigaraki dizendo que este era o momento deles derrotarem ali o All Might então quando o próprio Shigaraki vai para cima do All Might o Deku acaba indo em direção ao Shigaraki tentando sacrificar a sua vida para que o símbolo da paz permanecesse vivo Deku acaba realmente destruindo as suas pernas para conseguir impedir que o ataque do Shigaraki chegasse ali no símbolo da paz então quando o Deku estava em direção à morte quando o próprio protagonista estava em direção à morte nós observamos os demais professores chegarem ali no local e derrotar de uma vez por todas todos os vilões que estavam ali Shigaraki acaba recuando junto com o Kurojiri para outro lugar e acaba conseguindo escapar da mão dos professores E então todos os vilões que estavam ali e que acabaram sendo derrotados foram presos e por um pouco, mas um pouquinho assim o All Might não havia revelado seu segredo para toda a humanidade No final dessa saga, no final dessa temporada vemos Shigaraki conversando com uma pessoa meio obscura e que essa pessoa provavelmente seja o mentor do personagem Ali o próprio personagem na forma de escuridão acaba falando para o personagem, para o próprio vilão dizendo que as ações dele não foram erradas mas que ele foi muito precipitado Kurojiri acaba dizendo que eles vão criar um time muito melhor e que eles vão conseguir derrubar o símbolo da paz de uma vez por todas Depois de toda essa situação que acabou acontecendo durante esse treinamento a gente acabou observando que o Aizu-sensei havia voltado para a escola conseguindo dar aula aquele que havia sofrido danos tanto nos seus olhos porque o poder do Aizu é realmente eliminar as individualidades naquilo que ele consegue olhar nas pessoas que ele consegue olhar ele que está ali realmente com seus olhos recuperados e também com a sua mão totalmente enfaixada dizendo que ele vai conseguir ainda ser um herói E ali ele acaba falando para o final dessa temporada para os alunos realmente se prepararem porque o festival esportivo da UE iria começar Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse que é um vídeo de preparação para a quarta temporada de Boku no Hero nós ainda teremos mais dois vídeos ainda falando sobre o resumo da segunda e também da terceira temporada vai ser vídeo grande pra caramba mas é um vídeo para você se preparar para a quarta temporada de Boku no Hero se você também é fã de Nanatsu no Tazai nós também iremos trazer um vídeo resumindo a primeira e a segunda temporada do anime nós já temos o resumo da primeira e da segunda temporada de Shingeki no Yuki no Jin aqui no canal e também temos o resumo da primeira temporada de One Punch então basicamente esse é o quarto vídeo de resumo uns vídeos que trazem bastante reviews positivos sobre as situações e coisas que às vezes a gente esquece na nossa memória mas que basicamente é muito importante para a gente reentrar no hype de toda a situação envolvendo a Boku no Hero e esses demais animes aqui no Youtube eu deixei uma enquete para vocês votarem sobre supostamente a gente criar estou pensando a gente criar realmente um grupo para a gente poder conversar e discutir algumas coisas a mais como teorias, análise, capítulos para deixar vocês mais próximos a mim podemos dizer assim para vocês me ajudarem também nas criações de conteúdos e de vídeos então vote aqui na comunidade tem a enquete aqui para você votar é só você clicar na aba comunidade e já votar lá para a gente saber para eu ter uma noção um pouco a mais de como eu posso estar fazendo isso e trazer vocês mais para perto para estar conversando e trocando mais ideias isso é tudo pessoal valeu! e aí Obrigado.